Música Nós temos assim dentro do nosso grupo três marcas que são nossas de fato, né? Tem a Champion, com variante entre o Champion Troca Pulseira e o Champion da linha normal, fashion, etc. Nós temos a linha da própria Magnum, né? São peças com design, uma qualificação um pouco diferente. Depois nós temos a Cosmos, que é uma linha mais digital, mais esportiva. E dali nós temos as licenciadas, que é a marca Ana Rickman, né? Voltada para um público mais fashion, umas peças mais, como acessório mesmo de moda. Nós temos o licenciamento da Disney, né? Produtos para crianças, nesse momento. Depois nós temos a Bulova, uma marca que é distribuída no Brasil. Nós temos a Sector, nós temos a linha da Roberto Cavalli e Justi Cavalli. Nós temos também, agora recentemente, a Frederic Constant, né? E também a linha da Tecnomarine. São todas as marcas internacionais que a gente trouxe para o país para proporcionar a possibilidade dos nossos consumidores estarem se vestindo iguais se vestem da flora. E também a linha da Tecnomarine.